Hoje eu vou levar vocês para um evento de alto verão da Anacapri, lançamento lá no Scar Freire. Vou mostrar tudinho, não liguem que eu estou assim com os coquinhos, é porque eu sempre saio de casa assim e solto o cabelo lá no evento. Então, bora! Gente, agora eu vou esperar o carro, que eu estou indo de Cabify no evento. E essa é uma novidade também que eu nunca tinha contado aqui para vocês no canal. O Vista de Menina tem parceria com a Cabify, então se você usar o nosso código AMOVICIO, você vai ganhar R$20,00 de desconto na sua primeira viagem. E vai nos dar R$20,00 na nossa próxima viagem. Olha que legal, é tipo um presente. Então, usem o código AMOVICIO, é tipo Uber, assim, é o mesmo esquema. E é isso. Agora eu estou indo lá. Vou mostrar para vocês os meus preferidos da coleção nova de alto verão da Anacapri, com preços. Vocês vão ver bastante, assim, a tendência de tropicalismo, navy também, coisas divertidas, tipo flamingo, abacaxi. E é legal porque a Anacapri é bem confortável. A gente até experimentou algumas coisas lá e fiquei amando. Esses slippers têm de todas as cores, eu amo. Olhos metálicos em verniz também tem bastante coisa. E, claro, os tênis brancos, que é paixão, né? E, claro, os tênis brancos, que é um pouco mais fácil. Cheguei e esqueci de falar tchau para vocês para fechar o vlog. E aí, a jantinha já está sendo feita ali. E olha que lindo o cartário, os dois. Esse é lindo. Isso mesmo. Agora falta fazer uma parede, assim, cheia de cartário e tal. Se você gostou do vlog, deixa o seu curtir, se inscreva no canal e comenta aqui qual dos sapatos que você mais amou. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.